Posicionamento de imagem é tudo que possa atingir a memória e o reconhecimento do público através unicamente da imagem, seja ela pessoal ou profissional. É através do posicionamento da imagem que é possível se aproximar daquele cliente e de reforçar a reputação corporativa também da empresa no seu negócio. E em busca exatamente desse reconhecimento de público que muitos profissionais de diversas áreas estão recorrendo aos especialistas de posicionamento de imagem. Aqui no estúdio eu recebo um dos profissionais mais requisitados dessa área aqui na Bahia, Christian Carvalho. Seja muito bem-vindo, Christian. Que honra, viu, poder recebê-lo aqui. O prazer é meu. Grato demais pelo convite. Agora eu quero saber, né? Tudo surgiu a partir de um momento. Como foi que surgiu esse momento de você ser descoberto hoje como uma das grandes referências aqui na Bahia de especialista em posicionamento de imagem? A partir de uma descoberta interior, né? Eu percebi que o caminho que eu estava seguindo e antes eu me colocava como fotógrafo, fui fotógrafo durante 18 anos, até entender que o meu caminho não era esse. Esse era o caminho da minha família. E quando a gente acredita no poder sistêmico, no poder das nossas gerações, a gente começa a entender o que é da família e o que é seu. Eu percebi que todas as minhas escolhas durante a minha vida me levaram para uma viagem muito mais sobre consciência, sobre mente, sobre auto-percepção e auto-conhecimento. Então, nesse momento, eu deixei de atuar como fotógrafo para entender o universo que existe dentro da mente de cada um e como eu posso ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos nos negócios. Mas a partir de quê? De um momento assim seu ou de um momento assim que você viu nessas fotos que você fazia, né? Cobertura de eventos, enfim. Ou através de um amigo que pediu uma ajuda e você falou, poxa, eu acho que dá para ser um consultor, um especialista de imagem mesmo. Eu tive alguns apoiadores que apontaram isso de uma forma muito bacana para me motivar, mas isso partiu realmente de mim. Partiu dessa necessidade de trilhar o meu próprio caminho. E quando eu entendi que eu conseguia unir todo o meu conhecimento em relação à fotografia, em relação à imagem, em relação a escolhas estéticas e justamente agregar dentro de um projeto, dentro de um auxílio para o mercado em relação à venda, em relação à conquista dos seus objetivos, dos seus sonhos, empreendendo, aí eu consegui entender que esse era o meu caminho e eu tenho vivido esse caminho já há alguns anos e hoje tenho me tornado, tenho sido reconhecido como especialista. É verdade, viu minha gente? Porque quem oferece a melhor imagem é quem consegue se destacar diante da concorrência e você parece que consegue fazer isso direitinho. Não é à toa que as pessoas estão procurando muito você. Eu digo as pessoas assim, grandes personalidades aqui de diversas áreas na Bahia, em Salvador, como dentistas, especialistas em harmonização facial, advogados, médicos, estão recorrendo ao seu trabalho, né, Cristian? Como é que funciona? Exatamente. Eu digo que eu sou o meu maior case de sucesso, porque eu já passei pela parte, inclusive, de reposicionamento de imagem, né, que é quando você era visto de uma forma, por uma profissão e passa a ser visto de outra forma, ocupando um outro lugar na mente das pessoas. E eu consegui fazer essa transição de uma forma muito rápida, alavancando os meus negócios, gerando muito mais faturamento. E junto com isso, eu trouxe técnicas que funcionaram muito bem para o meu entendimento e aplico na vida e na carreira das pessoas. Então, eu sempre parto de quem elas são, qual o propósito delas, o que elas realmente querem fazer pelo mundo e como elas querem acessar as pessoas. É a partir disso que a gente constrói toda a estratégia e é assim que a gente consegue trazer verdade para a sua comunicação. É, porque existem vários profissionais, né, daquele meio, daquele segmento. Vamos para a área da medicina, que existem vários médicos de diversas áreas e aí a gente tem um médico especialista em cuidar da imagem, que é o cirurgião plástico. Perfeito. E os próprios cirurgiões plásticos estão te procurando para cuidar da imagem deles. O que você faz, então, nessa hora? Porque existem diversos, excelentes, bons cirurgiões plásticos, mas eu acho que o posicionamento de imagem a gente tem que posicionar diferentemente. Qual o diferencial daquele profissional, né? Perfeito. O que vai diferenciar um profissional do outro e isso em qualquer área é como ele se entende e como ele enxerga aquela profissão e o que ele enxerga no sentido de o que eu quero fazer pelo outro. Isso é o que vai mais diferenciar. É bom você ter falado, assim, de médicos. Dentro da medicina tem os cirurgiões plásticos, porque eu enxergo muito estereótipo. Existem, por exemplo, denominações como marketing médico, marketing jurídico, marketing empresarial, como se isso tivesse alguma diferença. Eu não acredito, não concordo com essa linha de estereótipos. Um cirurgião plástico é alguém que exerce daquelas ferramentas para proporcionar algo para aquele cliente. Então, o que ele quer fazer? É essa a estratégia que a gente precisa seguir. Quem é que eu quero conectar? É alguém que está me buscando pelo desejo de se tornar algo melhor, de ser visto como alguém mais desejável, por exemplo? Ou eu quero buscar pessoas que estão muito mais voltadas para a saúde? E aí a gente traz a questão, por exemplo, de pessoas que fazem cirurgias estéticas depois de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, é sempre sobre quem eu quero atingir, o que eu quero fazer pelas pessoas. Não sobre a profissão. Ah, então você sempre tem essa conversa antes, né? Já começa a consultoria daí com aquela pessoa, aquele profissional que você está cuidando da imagem dele, né? Quem ele quer atingir. Porque existem públicos diferentes. A gente acha que é o mesmo tipo de público. Não. A gente quer vender. Eu quero vender cirurgia plástica, eu quero mostrar que eu sou o melhor cirurgião. Mas não. Tem um nicho, né? Isso. O nicho que eu sempre trago para os meus clientes é que tem o mesmo padrão comportamental que você. E aí a gente traz como suporte os arquétipos como ferramentas. Arquétipos são padrões de comportamento. Já ia perguntar, o que são arquétipos? Porque a gente imagina anjos, sei lá, né? Arquétipos são padrões de comportamento que dialogam diretamente com o inconsciente coletivo. Então, quando eu falo, por exemplo, herói, você tem uma ideia de um padrão comportamental de que, se acontecer algo, uma pessoa que tem um comportamento de herói vai para cima para ajudar. Enquanto vão ter outras pessoas que vão correr para longe daquilo. Então, esses padrões comportamentais falam muito sobre você e ajudam a atrair pessoas que têm esse mesmo padrão comportamental. Então, se sua profissão é sobre desejo, se o seu padrão comportamental é sobre desejo, você vai atrair pessoas que dialogam e buscam esse desejo, se sentirem mais desejáveis, por exemplo. Se seu padrão comportamental é sobre a transformação que você quer aplicar na vida e na mente do outro, você vai atrair pessoas que buscam essa transformação nas suas vidas e nas suas mentes. Então, é sobre sintonia, é sobre conectar e atrair pessoas que pensam assim como você. Então, todas as propostas, a partir dali, são voltadas para aquele mesmo jeito de falar, seja através de fotos, de vídeos, ele vai seguir aquela coisa, desejo. Você quer ter um rosto assim, então as postagens no máximo, Eu falo postagem, gente, porque a gente está se referindo muito a redes sociais, né? Que está tudo na palma da nossa mão. A gente vê com mais frequência um celular, uma mídia aqui do que assistir a própria televisão ou ouvir um rádio, um programa de rádio. Mas exatamente isso, ele vai seguir aquele padrão, né? Ele vai postar sempre coisas que criam um desejo naquele consumidor dele. Exatamente. E para isso ficar mais fácil, que a gente precisa partir da mente desse empreendedor, desse profissional liberal, desse empresário, desse médico, porque precisa ser sobre verdade. Quando você constrói um personagem e tem que postar daquele jeito, tem que usar aquelas palavras que servem como gatilhos mentais, tem que usar aquelas cores e não fala sobre verdade, acaba sendo muito conflitante e muito forçoso. E talvez por isso as pessoas não apareçam com tanta frequência nas redes sociais. Quando fala sobre verdade, acaba sendo muito mais fácil. E vende mais, né? E vende mais. Agora, como é que a gente pode criar, Christian, uma melhor imagem própria? Criar uma melhor imagem própria, eu diria que seria se conhecendo mais. No momento que você mergulha para dentro, você entende como você mesmo se vê e como você mesmo quer ser visto. Quando você entende isso, as suas próximas escolhas, seus próximos comportamentos, suas próximas ações aqui fora vão seguir o caminho que você realmente quer. Então, todos os meus clientes, quando fecham comigo, buscando essa imagem perfeita, buscando esse posicionamento estratégico, eles são convidados e direcionados a uma viagem interior de autoconhecimento. E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, ou cada vez mais autoconhecimento, você consegue mudar as coisas aqui fora com muito mais intensidade, muito mais verdade. Agora, quando a gente vai fazer uma consultoria de posicionamento de imagem, você trabalha também a imagem visual da pessoa, principalmente, né? Porque chama muito a atenção a imagem visual da pessoa. A pessoa parecer sempre bem vestida, bonita, sorridente, agrada mais, né? Com certeza. E esse bem vestido, inclusive, ele tem muito a ver com a característica individual. Então, eu posso estar bem vestido, falar sobre o que eu faço e atrair as pessoas, tendo um estilo esportivo, ou tendo um estilo casual, ou tendo um estilo elegante, ou tendo um estilo clássico. Isso é o estilo da pessoa mesmo, que não adianta, né? A pessoa vestir a melhor roupa, a roupa mais cara, se ela não tem aquele estilo. Ela tem um estilo mais leve, então ela vai ficar mais agradável aos olhos daquele que está assistindo ela, né? Isso. Eu diria que a melhor roupa que você usa é a roupa que fala sobre o que você é e que tem o mínimo de preocupação em relação ao cuidado. Então, você pode ter qualquer um desses estilos mais fortes em você, mas você ter o cuidado daquela roupa estar bem adequada no seu corpo. Não está muito folgada, não está muito curta, não está muito apertada. Esse é o tipo de cuidado que a gente tem. Mas, quando a gente traz para uma comunicação voltada para a rede social, onde as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem o que você faz, elas vão olhar muito rapidamente em fração de segundo o que você faz ali naquele perfil, é bom que você tenha uma harmonia. Então, a gente vai trabalhar exatamente nessa harmonia. Qual é a persona que eu vou apresentar na minha rede social para que as pessoas me vejam exatamente da mesma forma, tenham exatamente a mesma percepção de mim em uma fração de segundo. E daquilo que eu estou querendo vender, né? Exatamente. Porque não basta só a gente estar bem vestido, isso e aquilo, e a gente está querendo vender aquele produto, que no caso pode ser a empresa quanto pode ser a própria pessoa, né? Exatamente. Pode ser a empresa, pode ser um produto, pode ser um serviço. Essa comunicação, ela precisa ser muito clara. O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, como eu quero que isso seja visto pelas pessoas no mercado, qual é a marca e o legado que eu quero deixar no mundo. Tudo isso precisa ser respondido dentro das redes sociais. E com muito cuidado para não se tornar um robozinho dentro das redes sociais. A gente precisa responder essas perguntas, porque quanto mais humano você for, mais você vende. Pessoas compram de pessoas. É isso que a gente estava conversando aqui em off, esse humano que ele diz é ser verdadeiro mesmo. É a pessoa olhar você, sua empresa, ou até mesmo seu produto que você está querendo vender e falar assim, poxa, eu achei tão natural a forma que ela fala, que ela... Não, acho que eu vou nessa pessoa aí, viu? Acho que eu vou nesse profissional. É mais ou menos isso, né? Porque eu estava pesquisando sobre Christian e aí eu fui olhar as pessoas que ele faz uma consultoria de imagem. E aí eu vi que essas pessoas têm o mesmo jeito de vender aquele produto dela mesmo, que é da melhor forma e da forma mais natural. Uma dessas pessoas é uma das mais famosas especialistas em harmonização facial aqui da Bahia e que ela fala de um jeito bem diferenciado, bem próprio, bem verdadeiro e que está sendo cada vez mais procurada. É mais ou menos isso, né Christian? Exatamente. Quando você entende que é sobre verdade, você inclusive não adoece. Eu trouxe recentemente esse conteúdo nas redes sociais para trazer um alerta. Quando você acha que você precisa criar um personagem, é como se você estivesse dizendo para si mesmo que o que você é não presta. É falso. Que o que você é não é bom o suficiente para ser mostrado aqui fora, para ser apresentado para as pessoas. Então, chega um momento que as pessoas adoecem e chegam cada vez mais, com mais frequência para mim, grandes empresários que alcançaram o seu sucesso financeiro, o seu sucesso de liberdade, de tempo, de família, mas olham para aquela capa de revista que ele aparece e diz assim, eu não sou aquele cara. Eu construí aquele personagem, aquele personagem me trouxe tudo isso que eu tenho, mas eu não consigo olhar para ele porque não é verdade. E aí a gente começa um processo de reposicionamento, de entender quem eu sou e qual é a marca que eu realmente quero deixar no mundo. Essa especialista que você trouxe, por exemplo, foi lindo trabalhar com ela. E a gente curtiu cada uma das etapas de transformação. Isso ela mostra nos vídeos, viu? Ela mostra, inclusive, com muito orgulho. Diminuímos o comprimento do cabelo dela, escurecemos um pouco a cor do cabelo. É verdade. Ela era loiríssima e agora está menos loira. Continua loira, mas menos, né? Num desses processos de olhar aqui fora e trazer essa imagem de mais força, de mais poder, ficou claro para a gente que o tom de cabelo que ela utilizava antes não passava toda essa força e essa personalidade que ela tem. Então a gente propôs... E naturalidade também, né? A gente propôs alguns ajustes que iam reforçar esse ser espetacular que ela é e a gente tem conseguido bons resultados. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto de posicionamento de imagem, e fazer até uns comparativos entre grandes empresas que são líderes naquilo que faz e até aquelas que não vão ser líderes, mas assumem a segunda colocação tranquilamente. Daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso Alba Entrevista de hoje, falando sobre posicionamento de imagem com um dos maiores especialistas aqui no ramo, na Bahia, Christian Carvalho. Christian, comunicação e marketing, né? Você falou que você faz uma consultoria completa com as grandes empresas ou até mesmo com os clientes, né? Os donos dessas empresas. Andam lado a lado? Comunicação, imagem, marketing? Acho que sim, né? Com certeza. Não adianta você ser se você não mostra que você é. As pessoas só vão perceber todo o seu potencial, toda a sua experiência, todas as suas habilidades, como você está disposto a realmente trabalhar com aquela pessoa, entregar, se você mostrar. Então, a comunicação, ela vem com esse objetivo. O seu marketing precisa acompanhar essa tendência de conectar você, que está ofertando esse produto, esse serviço, com quem está precisando desse produto e desse serviço. Esse é o papel do marketing, fazer essa conexão. E a comunicação, ela entra com essa missão de, tá, quem eu sou, o que eu quero fazer, eu preciso mostrar isso para que as pessoas saibam o que eu faço, para que elas sintam o desejo, a vontade de comprar. A gente sempre fala que posicionamento de marca pode ser resumido em uma união, minha gente, entre segmentação e diferenciação. segmento, que é aquele que a gente quer atingir, é aquele ramo, né? Ah, seja o segmento da moda, o segmento das artes plásticas, o segmento da fotografia, da medicina, e a diferenciação, isso ser diferente naquele segmento, né? Exatamente. Não é porque você está numa área que talvez tenha um nicho muito específico, ou que várias pessoas estejam fazendo o mesmo padrão de estratégias, que você precisa seguir essa mesma estratégia. Você precisa ser diferente porque você precisa ser você. E sendo você mesmo, você consegue já logo de cara ser diferente porque você é único. Então, é muito mais sobre entender que o que você é, é capaz e é suficiente e é belo, e as pessoas já estão dispostas a comprar o que você quer fazer. Você não precisa construir um personagem nem se enquadrar num padrão de estereótipos do seu nicho, do seu segmento. Agora, essas pessoas que fazem essas consultorias de imagem, elas estão sempre que estar, elas têm sempre que estar postando, né? Sobre isso. Postando, não pode esquecer. Vou postar uma vez que eu estou diferente, que eu sou diferente, que eu sou top daquela área e esquecer as minhas redes sociais. Porque é um trabalho contínuo, né? Você é o que você faz todo dia. Se todo dia você malha e mostra que está malhando, o seu público vai entender que você é fitness. Se todo dia você é jornalista e mostra todo dia... Que eu estou trabalhando, gente, estou gravando... As pessoas vão te posicionar como jornalista. Sim. Então, você é o que você faz todo dia. A grande questão é o porquê as pessoas não conseguem aparecer todo dia. Porque não tem estratégia. Ou estratégia ou prioridade, né? Se é algo prioritário na sua vida, você vai fazer todo dia aquilo ali, né? Porque quando você tem uma estratégia, quando você sabe exatamente o que mostrar, como mostrar, como você vai aparecer, o que você vai falar, quais gatilhos você pode usar, e que tudo isso que você vai fazer tem um objetivo de vender, você faz. Você consegue fazer todo dia. Principalmente se for sobre verdade. Principalmente se não for um personagem que você criou ou que uma empresa de marketing criou para você. Não necessariamente a pessoa tem que aparecer em todas as postagens. Ela pode mostrar o produto dela. É uma série de necessidades. Então, você precisa aparecer, você precisa mostrar o seu produto, seus resultados, seu processo. Você precisa trazer conteúdos. Ou seja, você entrega as pessoas e quando você entrega esse conteúdo, você acaba sendo visto como referência. Então, é um conjunto de ações. É você aparecendo, é o seu produto aparecendo, o seu processo sendo compartilhado. É assim que a gente encanta as pessoas e faz com que elas permaneçam dentro da sua comunidade, interagindo e cada vez mais valorizando o tempo dentro do seu perfil. A gente falou aqui antes do intervalo, minha gente, sobre posicionamento de marcas, de grandes marcas e daquelas marcas que já assumiram a segunda vaga, a segunda colocação. Um bom exemplo disso, eu estava até conversando com o Christian, é a Pepsi, que sabe que nunca vai ser uma Coca-Cola, mas que ela já assumiu esse posto dela de ser a segunda. Tanto que criou uma propaganda, uma campanha muito bacana, que é só tem Pepsi, pode ser? E isso fez com que as vendas subissem mais ainda. Consideravelmente. Quando você entende qual é o seu público e qual é o seu lugar no mercado, você entende que existe espaço para todos. Tem pessoas que não gostam de refrigerante. Você não vai precisar criar uma marca de refrigerante para concorrer com a Coca-Cola para ganhar dinheiro. Mas se você sabe que o seu público consome suco, você abre uma empresa de suco. Se é o suco natural, se é um suco industrializado. E aí você vai criando o seu próprio público. Todas as empresas têm uma única missão. Elas precisam resolver um problema da comunidade. Elas precisam resolver um problema das pessoas. Senão, não tem por que ela existir. Então, a Pepsi, ela sabe que ela não vai ser uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas ela pode ser o segundo refrigerante mais consumido. É só ela entender. Tá, meu preço vai ser um pouco mais baixo. Minha comunicação vai ser um pouco mais assim. As ações que eu preciso fazer de humanização de marca já são de outra forma. E aí vem essa propaganda, por exemplo. Só tem Pepsi, pode ser. Então, quando você... E pior que pegou, viu? Porque você vai num restaurante e aí você pede Ah, me dá uma Coca-Cola. Aí o garçom já fala, só tem Pepsi, pode ser? Ou então diz assim, só tem Pepsi. Aí você mesmo responde, pode ser. É verdade. É engraçado isso. Pegou já. Pegou. Mas qual é a importância de você entender essa dinâmica e trazer para o seu negócio? Se você é médico, tem aquele médico que é o mais conceituado dentro do mercado e é o que mais aparece. Ok. Mas esse médico que mais aparece, que mais faz sucesso, talvez tenha um ticket um pouco mais alto. Ou seja, um nicho de pessoas mais classe A, um ticket mais alto tem menos pessoas. Então você pode ter um ticket mais baixo, ser o segundo colocado nesse mercado e atingir um público talvez até maior do que o que ele atinge. É, exatamente. Então é você entender o que você faz, já atende o que aquelas pessoas precisam, quanto eu vou cobrar para isso e não me importar se é primeiro, se é segundo. Como eu falei, o objetivo de uma marca, de uma empresa, de um profissional existir é resolver um problema da comunidade. E como é que a gente pode diferenciar isso? De não saber ser o primeiro ou ser o primeiro já, se não tem referência, a gente já dá para criar uma referência naquela área. Mas se já tem, a gente assumir esse possível segundo lugar. Trazendo para a nossa realidade, onde temos empresários, empreendedores, profissionais liberais que já estão nesse movimento, eu diria para não se incomodar muito com isso agora. De posicionamento, de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. De saber se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo. A questão é, eu faço isso, meu propósito é esse e eu preciso entender muito fortemente. Qual o meu propósito no mundo? Quando eu entendo o meu propósito, eu entendo que o que eu faço não é só sobre dinheiro, mas também é. O que eu faço não é só sobre poder, não é só sobre colocação. Eu preciso atrair e eu preciso ter pessoas movimentando o meu negócio com essa conexão. Então, é muito mais sobre essa conexão, sobre você se posicionar em relação a o lugar que você quer ocupar no mercado e as pessoas que você quer atrair, do que se você está em primeiro ou se você está em segundo. A grande questão que eu vejo, por exemplo, no meu caso, enquanto especialista, hoje eu sou a maior referência na Bahia em relação ao posicionamento de imagem. É simplesmente porque não tem nenhum outro especialista ou não tem nenhum outro que começou há tanto tempo quanto eu ou que faz as ações da mesma forma que eu. Então, é uma questão que eu não, em nenhum momento, juro, olhei para mim no espelho e vou dizer eu vou ser o maior especialista em posicionamento na Bahia. Foi algo que aconteceu naturalmente. Eu tenho um produto que as pessoas precisam comprar. Eu falo sobre conexão, eu falo sobre humanidade, eu falo sobre mentes. As pessoas estão nesse momento onde elas precisam disso e por isso eu estou no primeiro lugar. Então, não foi uma questão estratégica determinada. Eu vou determinar que eu vou ser o primeiro. Não. Você tinha tudo ali, né? Eu fiz o que eu tinha de fazer da forma como eu precisava fazer e quando eu falo isso parece muito simples. Mas nem todo mundo está disposto a fazer tudo o que precisa fazer para o seu negócio funcionar. Existem pessoas que ainda estão assumindo lugares muito imaturos na sua própria vida. Tem pessoas que deixam, que ainda deixam que amigos, familiares, interfiram no seu próprio negócio. E tem pessoas que sabem que são bons profissionais, mas não acreditam naquilo também, né? Então, não tem como separar o profissional, o produto, a empresa, da mente que está por detrás dessa empresa, desse produto, desse serviço. A gente precisa curar essa mente para depois falar sobre propósito, para depois falar sobre comunicação e posicionamento. Agora, teve uma coisa que você me falou que é bem verdade, viu? Hoje em dia, muitas empresas estão colocando a cara para fora, né? Na verdade, os grandes empreendedores estão aparecendo, se posicionando. E se é uma estratégia de marketing ou por quê? Qual é essa vantagem do dono daquela empresa, dono de um banco, de uma grande rede de eletrodomésticos, enfim, colocar a cara? Está cada vez mais forte que pessoas compram de pessoas. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é quando as marcas, elas aparecem sendo colocadas sem o rosto, elas simplesmente não vendem. Ou elas precisam gastar muito dinheiro em marketing, em publicidade, em campanhas, para poder humanizar as suas marcas. Elas precisam contratar sempre. Então, uma Coca-Cola não é uma Coca-Cola sem pessoas para consumir a Coca-Cola. Como é que funciona o comercial de Coca-Cola? As pessoas abrindo uma Coca-Cola e bebendo. As pessoas matando sua sede. As pessoas almoçando do lado de uma Coca-Cola. Então, não é sobre a bebida. É sobre como isso interfere no dia a dia da família brasileira. Sempre a Coca-Cola está voltada com as propagandas dela, com amizade, diversão, compartilhamento, porque está todo mundo bebendo a mesma Coca-Cola ali, né? Exatamente. Então, hoje está acontecendo algo que nunca aconteceu na história do planeta. Hoje você conhece a pessoa por detrás de um banco e essa pessoa aparece. Eu sou o Nubank, eu sou Magazine Luiza, eu sou a empresária por detrás dessa marca, eu sou a criadora dessa marca. Então, isso nunca aconteceu. Por que está acontecendo agora? Estratégia. E uma estratégia que começou nessa seara aí de rede, de Magazine, com o Ricardo Eletro. Eu me lembro que ele já aparecia, né? Todo mundo achava até que era uma loucura, né? O cara colocando as caras ali, né? E a partir daí foi surgindo, né? Os grandes CEOs foram aparecendo, a gente foi sabendo quem era Bill Gates, e por aí vai, né? Isso, então, é algo que é bacana. É. Você coloca a cara da sua empresa. A gente tem outros players muito maiores até nível mundial para estudar. Por exemplo, o Steve Jobs. Sim. As pessoas esperavam ansiosas por aquele momento no ano onde Steve Jobs ia aparecer na frente das câmeras para dizer esse aqui é o novo produto que eu criei. Então, as pessoas se conectavam com o Steve Jobs e depois compravam a Apple. Era esse o fluxo que acontecia. E é esse o fluxo que eu trago para o meu trabalho e aplico no posicionamento estratégico com os profissionais que me contratam. As pessoas vão se conectar com a Patrícia e depois elas vão comprar o produto que a Patrícia vende. Você vende jornalismo. As pessoas vão comprar depois de se conectarem com você. Vão comprar notícias. Exatamente. Quando elas se conectam com a Patrícia, elas compram o seu produto. É assim que funciona quando a gente fala do dia a dia. É assim que funciona quando a gente fala das redes sociais. Se você vendesse jaca e elas se conectassem com você, elas iam comprar jaca da sua mão. É simples assim. Então, se você abre uma rede social de um empresário, de um empreendedor, de um profissional liberal e só vê produto, não vê quem é, por que faz, o que faz, se tem família, se não tem, se viaja, se não viaja, não conecta. Por que eu vou ficar ali? Não, conecta mesmo. E é engraçado, quando a gente vê, falando de conexão e do natural, quando a gente vê personalidades, sejam autoridades, governadores, políticos, artistas, quando a gente coloca uma foto, a gente que faz assessoria de comunicação deles, que a gente coloca uma foto deles no dia a dia mesmo dentro de casa, é a que tem mais curtida. Perfeito. que o povo se identifica, ah, ele também dá milho para as galinhas na roça, ah, ele também monta cavalo, ah, ele também coloca o lixo para fora de casa, varre o jardim, né, essas são as mais curtidas do que essa, exatamente que ele está falando assim, só de produto, 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 sem mostrar a verdadeira realidade por trás daquilo, né, Christian? Perfeito. E eu ainda falo com as pessoas, vocês precisam ter cuidados inclusive com isso, né, não é porque essa foto gera mais engajamento que você só pode postar coisas assim, né, por isso que a gente fala muito sobre estratégia, então você vai postar com sua família, você vai postar um produto, você vai postar como você faz o que faz, o porquê você faz o que faz, traz um conteúdo, mostra a família de novo, então a gente constrói uma estratégia para cada um dos nossos clientes, é entender que isso é necessário, porque você é humano, mostra isso, que isso vai fazer com que você conecte com outros humanos, né, e daí as pessoas vão comprar você e vão cada vez mais permanecer no seu perfil por mais tempo, consumindo mais ainda os seus conteúdos. Não é algo absurdo, as pessoas sabem que precisam fazer isso, mas nem todo mundo está realmente desperto e entendendo, disposto a fazer o que precisa ser feito da forma como precisa ser feito. Se alguém quiser contactar com o Christian, Carvalho faz como? Você está aonde? Eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou no TikTok, pode procurar lá como Christian Carvalho ou então no nosso site Instituto Christian Carvalho, onde a gente traz muitas soluções voltadas para marketing, posicionamento, conexão humana, entender como a sua mente interage com tudo isso, como você se enxerga, como você enxerga o próprio negócio, seu sucesso e como você realmente quer ser visto. Muito bem. Christian, obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui e você continua na programação aqui da TV Alba. Tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri